A fechar de vez o Ferrodo, o Palmeiras claramente agora se defende, está com placar favorável, muito favorável, como diria o outro, tranquilo e favorável o placar para o Palmeiras, o Santos tenta ainda alguma coisa, olha o Rafael Beluti, fez boa jogada, passou por dois, caiu sozinho. E o técnico Gustavo Romo vai colocar o Gustavo Lacerda, acabou com a camisa 17, e vai, 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 camisa número 3 de Douglas Junior, abriu, para o Beluti, fez o cruzamento, olha aí, isso. A casa do I двигatório estava preparado, está com uma camisa 17, e vai, 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 o Toto Arena, vou começar o refletire, tirando o menu 7, e vai, co creations da nova espécie, a melhor destaque, vá, vai, 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 vai. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL